Bom gente, eu dei das três horas da manhã, agora que eu consegui deitar um pouco a gente só chora aqui, tá tentando entender o que tá acontecendo, tem muitos amigos que se foram a gente não sabe a vontade de Deus, eu nunca tinha passado por isso, nunca, nunca mesmo é uma dor, ao mesmo tempo as pessoas que a gente ajuda até confortam um pouco, muita criança, tudo, tem uma criancinha de nove meses que faleceu perto aqui da gente, tá, mas agradeço as mensagens, tudo e sei lá, Deus sabe o que faz, obrigado viu gente. É engraçado que cada mensagem que eu recebia das pessoas que trabalhavam comigo, falando Renato, desculpa por não ter ido hoje, eu tô bem, foi um pontinho de alívio, mas ao mesmo tempo vendo outras com, mandando vídeos que perderam tudo na casa, isso dói demais, ninguém imagina o que é que tá acontecendo aqui, vários turistas chorando, pedindo por favor, pausar internet, pra conseguir avisar um parente que tá bem, gente, não desejo isso pra ninguém. Aqui acho que dá pra ter um pouco mais de noção, eu tiro bastante foto aqui né, ó o morro ali ó, como ficou ó, a parte do morro, muito helicóptero, o águia tá ali, tem um helicóptero que estão falando que é o Lula que tá, tá com muito helicóptero sobrevoando, muita gente indo embora, que é o único jeito de ir embora agora aqui da praia é esse, lá o outro morro também ó, essa parte aqui ó, era uma casa que tinha ali, a casa foi inteira com três crianças dentro, ali também ó, ali ó, também era uma casa. ó, esse é o acesso à praia ó, o mar tá chegando aqui ó, é gente, não é brincadeira não, primeira vez que eu vivo isso. Aí ó, pra quem tá acostumado que eu posto as fotos, olha isso, olha onde tá chegando o mar aqui ó, olha a braveza que ele tá gente, olha isso, uma destruição só aqui véi, tudo alagado.